MÚSICA A segunda batalha dos lendários A parte final Ai meu Deus do céu, o que é isso gente? Não mano Miguel, não vamos perder tempo hoje Bom galera, vamos começar logo aqui no sorteio Lembrando que Dessa vez como eu ganhei, então é eu que começo por direito Nada a ver Sai mano Miguel, eu vou escolher os números Vou escolher esse lado aqui mesmo Bom, vou começar dos números de 1 ao 7 Aperta Vê o número 5, o número 5 é Groundon O Groundon não tinha batalhado a última vez Eu posso pegar o negócio que eu quiser Ou eu tenho que apertar no mesmo que você? Não, você aperta do 1 ao 7 Ah Agora você pegou mano Eu peguei um Lug Não, mentira velho Calma, calma, vamos lá gente Sorteio agora do 8 ao 14 galera Vem com a gente Número 10 Número 10 Dragon Knight Eu continuo com Dragon Knight Beleza, então eu já tô com Dragon Knight Eu só vou trocar com você Vou te dar um Lug Número 9 O Rayquaza moleque Mano, hoje eu tô open Hoje eu tô open Boa Valeu Então vamos lá galera Hoje é a segunda batalha Agora vamos lá do sorteio de 1 ao 7 ao 5 Terceiro Pokémon E ver o número 3 Número 3 é o Raiku Raiku Deixa eu apertar o meu Eu tô com Raiku não Você que está com Raiku Você tem que me dar Eu tô com Celebi Mano, que lindo Celebi tá no meu PC Então deixa eu pegar o Celebi Vamos trocar aqui o Raiku né Deixa eu colocar o Raiku Tá, agora vamos Vai na máquina de troca Vamos lá Lá na máquina de troca Agora galera Me dá o Celebi Pega o Celebi Me dá o Raiku Ready Trocou Nossa, eu vou já olhar o gráfico do Raiku assim Bem de pertinho né Vamos lá do sorteio do 8 ao 14 agora Quarto Pokémon nós vamos sortear Número 14 Mewtwo Eu continuo com Ai Tonha da Pamonha Eu continuo com esse aí velho Que lixo Ai Tonha da Pamonha Papapaparapaparame Américano Já vou apertar aqui o Suicune Não, quem aperta sou eu Sai, sai, sai Tem o que a vinho É na sequência Bom, eu peguei agora o número 7 O Mew Ai Ai Eu peguei o Suicune Pô, então deixa eu pegar o Suicune aqui Existe na minha vida Aí você vai me dar o 1000, tá? Não Vamos lá, pega o 1000 e vem trocar aqui ó Já, já peguei Então pega a Suicune aí Cadê mil? Sumiu! Deixa eu ver meu Suicune Olha que bonito, Peggy Vamos lá, falta quantos? Ah, é o último Pokémon agora Espera Agora o último é aqui, entre 8 e 14 Vamos lá, apertou o botão e veio quem? Veio o número 12, o número 12 é o Moltres! Nossa, Moltres vai batalhar Tu pega o Moltres aí no teu PC pra trocar comigo Você pegou qual? Eu peguei o Articuno Boa, acho que o Articuno tá comigo Foi o qual que tu pegou? Isso, o Articuno tá comigo Pegou o Moltres? Traz o Moltres, traz o Moltres E eu já tô aqui na maquineta, vamos lá galera, quem será que vai ganhar? Moltres, Moltres aqui Caraca, como será que é o Moltres? Mano, o de gelo e o... Vamos lá, deixa eu olhar o gráfico aqui do Raikou, gente Mas para, eu preciso de uma conquista Olha esse gráfico, gente Mas Spide, posso dar dificulta de zero? Por que? Eu tô correndo de forma aqui Ah, pega umas carninhas aí Então, vou colocar no Game Mod Coloca aí Você só coloca no Pacífico, já tô recuperando a vida Nossa Ele pula e morre Ah é, mas Spide, olha isso daqui então O que? Gatigatigam A Punky Tricky Poké Deixa você lerdo, velho Vamos mostrar os Pokémons que a gente ainda não viu No caso, o Moltres Ai Ela tinha visto assim o Moltres Você tinha visto Olha só, olha só no osso Solta fogo, solta fogo, joga fogo nele, risca o fosco Solta peito Vamos lá, agora é quem? Groundle Groundle Não Nossa Caraca, o que você fez? Gente, não mano Miguel Eu não sou eu, é você Será que pode montar? Nossa, o Groundle é doido Ele tá me desafiando Sai daqui Nossa, eu chamei ele de Você viu gente? Não, pera, vai de novo É enorme velho Vai de novo, vai de novo Nossa, ele é grande demais Eu mutei nele Eu to em cima dele Olha isso Ah, o meu não vou Tá bom, volta Nossa, olha que bonito esse Não, o lag é perfeito O gráfico do lag é perfeito Gente, vamos lá pessoal Olha ele andando Parece um patinho Vai mano Miguel, vamos batalhar Eu vou organizar Agora você que começa sua lixeira Não senhor, mesmo sorteio Por que eu vim curar os pokémons se eu não tinha batalhado? Eu vou organizar aqui a ordem dos meus pokémons, vamos lá Vamos lá, vamos colocar os números de volta mano Miquem Já coloquei Ó, número 7 3 e 5 Deixa eu ver se tem algum número aqui Vamos lá galera, vamos lá galerinha 12, 14 e 10 Eu peguei 10 e 12 Mano, sério, eu to com os pokémons acho que mais bonitos do mundo Ó, eu to ficando com fome já hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, você pegou o Entei de novo? Foi Beleza E aí mano Miguel, vamos agora sortear entre 1 e 7 Vamos ver quem vai tirar o número mais alto Você quer ir primeiro ou eu vou primeiro? Deixa que eu vou Vai, vamos lá, vamos ver qual o número que o mano Miguel vai pegar Quem pegar o número menor começa Dois Ah, só se eu pegar o 1 que eu começo Peguei o 1 Mentira velho Mano, vai te lixar mano Peguei o 1 mano Bom, eu que vou começar né Não Quem começa... Então vamos lá galera, vamos lá Não, eu que começo, eu não tirei o 1 Tá, vai Vamos lá, vou começar com esse carinha aqui gente Isso, vai de Haiku Vai ô mano Miguel Escolhe seu Pokémon aí Não velho Aí ó Vamos lá galera, vai começar a batalha dos lendários A segunda batalha na verdade, vamos lá Hummm Eu vou usar... Morri! Que loucura, deixa você ser louco Que loucura Por que que eu não te dei o ataque? Essa é muito rápida Não foi, não foi eficiente Você é mais rápido que o... Não, eita preula Você é mais rápido que o... Nossa! Quem morreu? Você! Eu? Sim! Nossa velho Já toma né parcinho Ei Vamos lá, vamos usar 1000 agora Tem o... O... Baton Pass Não sei o que é Baton Pass É Baton Por que que eu tinha morrido de novo? Oxe, por que que tá aparecendo pra eu trocar do Pokémon? Sei lá Acho que foi o meu ataque Mano Mano Não, vamos lá agora, vamos usar o Confusão galera Mano, não vale velho New 2... Eita preula Mano Que que aconteceu com esse Entei velho? Mano, eu vou ganhar Olha só GG Não velho, não pode isso Mano, mano, cala isso mano Olha aqui ó, quem não confiava no... Tá, eu derrotei o seu Entei, tá? Vai, põe outro aí Você colocou bem? Vamos lá galera, vamos lá pessoal Não vamos ser derrotados assim tão fácil Colocou um Lugia Beleza Vai, vai Hiperfarol Mano, caga Caraca, fez um arranhão no cara velho Mano, sério Meus Pokémon são os melhores Mano Mano, mano GG Tá... Tá ruim Não consegue atacar velho Tá ruim o que? Tá ruim o que? Vê, não sei que tá bugado não Ó só, não serve Não serve os ataques Adeus Dragonite Caraca gente Pelo amor de Deus Pokémon Mil Ah, já era Aí morro, não é pro Mil, tá ligado? Meu Deus Mil não fez muita coisa até agora Uma treta Nossa, boa Mil não fez nada até agora Já sei o ataque que eu uso nele Perdi Sério? Ah não, não perdi não Esse é o último Pokémon? O cara só tem um 3 Pokémon O que que é isso? Mano Vai, vai, vai Olha o tamanho disso gente Vai mano, Mickey Peraí velho Esse tá aqui Nossa, que bicho É enorme O cara é enorme É enorme O cara é enorme O backup Não serviu Vai velho Derrota esse log Logo Aí foi Vamos ver quem é o próximo É um Articuno Caraca, eu não tenho quase nada Vai Articuno contra Moldress Mano Não faz isso Bom, eu simplesmente Vou atacar Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos se render assim tão fácil Meu Deus Ah meu Deus Já era Mano Ah não Que isso? Que foi isso? Que foi isso? Não, vamos começar a batalha com os que sobrou mano, Mickey Ok Que diabo foi isso? Não Eu acho que é algum ataque do Moldress Ou algum ataque do Não, Articuno não Do Articuno O Articuno quer dizer o ataque que eu tava utilizando Vai, vai, mesmo Articuno coloca Vamos lá galera O negócio tá complicado aqui hein Não sei o que que foi isso não Eu tô usando ataque de Fly mano Mas não meu Me desculpa Aí foi Mano Vamos lá, conseguimos derrotar o Articuno dele Parece que a equipe do Mano Miguel Parece que veio mais forte dessa vez Mas vamos lutar Vamos até o final Boa Boa Gostei Gostei de verdade Moldress venceu Com quase nada de vida Agora Rayquaza Não, já era Não sei nem como velho Mano O cara ainda tirou Boa, então é Rayquaza contra Mil Mano Vai Eu tô com medo velho Vai Loglan, se você perder essa velho Rayquaza contra Mil gente Eu não sei tipo Você atacou? Taquei Bom, vou usar esse tipo de ataque aqui Boa Serve velho Aí, boa Não, 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 velho Rayquaza Ah não, ganhou Rayquaza Rayquaza ganhou Só tem agora Groudon velho Ah não velho, se guardar o demônio Agora, agora vai com tudo Vai lá Groudon Tu tem quantos pokémons ainda? Quatro Quatro Não, você não tem quatro pokémons Não, você não é louco? Tenho três Ah, já era gente Não, 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 não Pelo amor de Deus Crê em Cristo Vamos lá, vamos lá Ah, perdi Ah, galera Ei, mano, Miguel Não bate não Bom, pessoal, então foi isso, né? A gente perdeu Foi muito fácil Sério? Quantos pokémons sobrou teu? Só sobrou dois Fora Rayquaza Tinha qual ainda? Tinha o Suicune só É verdade, só tem o Suicune Caraca, mas eu perdi muito feio nessa galera Meu Deus Eita, tu vai morrer Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado dessa batalha Muito épica Agora só falta mais um episódio pra gente encerrar O Mano Miguel, eu ganhei a primeira O Mano Miguel ganhou a segunda E agora não perca a terceira A terceira e última batalha pra finalizar a série Com chave de ouro Eu quero vencer, velho Eu não vou perder pro Mano Miguel, não Não me entrego fácil, não Olha eu voando aqui Então valeu, galera Até a próxima e fui Se despede, Mano Miguel Fui! Galera, deixa seu like no vídeo Se você for novo no canal Se inscreve, beleza? E é nóis, galera Valeu e fui! Valeu, galerinha Até a próxima Fui! Fui! Fui!